Diga adeus para os dentes amarelos. Tenha dentes brancos, limpos e sem cárie. Com apenas alguns ingredientes que todo mundo tem em casa. Isso mesmo. Então hoje vou lhe mostrar um creme dental maravilhoso que, além de higienizar, ajudará você a clarear seus dentes e a manter seus dentes limpos e saudáveis. Nosso principal ingrediente será a canela em pó. Isso mesmo. A canela não só adiciona um aroma agradável ao creme dental, mas também possui propriedades antissépticas, antibacterianas, antifúngicas e anti-inflamatórias que ajudam a combater bactérias causadoras de cáries e infecções bucais. É uma especiaria. É conhecida por suas propriedades medicinais e seu sabor único. De acordo com estudos, a canela ajuda a combater as bactérias que causam infecções bucais e cáries. Sabendo disso. A canela é ideal para combater o mau hálito e a saúde bucal em qualquer idade. Então para isso, adicione uma colher pequena dessa canela em uma tigela. Em seguida, vamos precisar de pasta de dente. Estou usando esta, mas você pode usar a que tiver em casa. A pasta de dente contém flúor, um mineral importante para fortalecer o esmalte dos dentes e prevenir cáries. Além disso, muitas pastas de dente comerciais contém agentes branqueadores que ajudam a clarear os dentes. E vamos adicionar também duas colheres de pasta de dente e misturar muito bem. A combinação desses dois ingredientes é capaz de criar uma mistura poderosa. Quer saber por quê? A canela tem um efeito antibacteriano e proporciona um hálito fresco de longa duração, fortalecendo o cálcio que protege os dentes contra cáries. Assim que atingir essa consistência pastosa, adicione uma colher de sopa de água filtrada. Em seguida, misture um pouco mais. Isso ajudará a criar uma consistência ideal para a escovação. E agora? Nossa mistura está pronta! A única coisa que você precisa fazer agora é pegar uma escova de dentes de boa qualidade. Esfregue-a na mistura e depois esfregue seus dentes por dois minutos. Desde a primeira aplicação, você perceberá ótimos resultados. Você sentirá o hálito fresco por mais tempo. Você também perceberá que seus dentes estão mais brancos. E o mais importante, ele evitará a formação de tártaro, reduzindo consideravelmente a cárie dentária. Todos nós sabemos que a escovação adequada dos dentes é essencial para manter a saúde bucal. Para manter sua saúde bucal em dia, para impedir o acúmulo de resíduos de alimentos e atrair bactérias em sua boca, o que leva à formação de tártaro, mau hálito e amarelamento dos dentes. Repita esse processo no máximo duas vezes por semana. Com certeza você vai adorar os resultados. Isso é tudo! Então, essa foi nossa dica de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Façam aí na sua casa e depois me conte aqui nos comentários seu resultado. Até a próxima dica!